São Vicente é mais uma cidade da região a assumir a epidemia de dengue. O município contabiliza 352 casos da doença de julho do ano passado até hoje. A ação de agentes de saúde foi intensificada, mas alguns moradores não estão colaborando para diminuir o foco do mosquito transmissor. Tibiriçá conseguiu combater a dengue três vezes e olha que teve até o caso mais grave da doença, a hemorrágica. A gengiva fica toda sangrando e a gente tem medo porque amigos meus já veio falecer devido a essa dengue hemorrágica. Agora outro membro da família dele que mora no mesmo bairro sofre com a doença. A minha esposa está com dengue e eu já levei ela para o hospital duas vezes, já fez exame de sangue, fez exame de urina, ficou toda inchada, toda enrugada, as mãos, dói, os pés, tudo, quase que o corpo todo padece. A prefeitura de São Vicente tenta controlar esses casos. Só este ano são 290 notificações. Desde julho de 2014, 357. Agentes percorrem todos os bairros, entram nas casas. Dona Cidinha diz que segue as orientações direitinho. Eu tenho gato e eu tenho cachorro. Todos os dias eu lavo as vasilhas deles, eu passo a mão, eu passo a esponjinha e troco de água, troco todos os dias. O problema é que apenas 45% das residências são visitadas. Muitas estão fechadas ou os moradores não autorizam a entrada do pessoal da prefeitura. Se a gente deixa durante o nosso serviço casas por fazer, essas casas que podem estar infestadas, provavelmente estão, elas reinfestam aquelas casas que a gente fez o trabalho. Então, rapidamente, o Aedes aegypti toma o território e faz a postura dos ovos em locais que a gente não teve acesso. Hoje, os bairros que têm a maior infestação do mosquito são Jardim Rio Branco e Quarentenário, que ficam na área continental, e Vila Margarida. Mas casos também já foram encontrados no centro. E a quantidade de mosquitos na cidade seria suficiente para manter a epidemia o ano inteiro. A gente faz o controle do mosquito. O clima vai nos ajudar no sentido de baixar o número de mosquitos durante os meses mais frios. E é nesses meses mais frios, passando a epidemia, que a população tem que nos ajudar, recebendo o agente e fazendo todo o trabalho de campo com o agente dentro da casa dela, mantendo a casa dela em ordem até a próxima visita do agente e não aceitando a visita do agente do portão. O agente tem que entrar e fazer o serviço. O agente tem que entrar e fazer o serviço.